Conta pra mim o que você estava fazendo em 1987, o que marcou a história da sua vida nesse ano. Ah, não lembro não. Em 87, estava estudando. A Constituinte. Pessoal saindo na rua em São Paulo, depois veio pra cá, diretas já. O podcast Contando Causas te convida a relembrar este tempo. Vamos mostrar os bastidores da criação do Superior Tribunal de Justiça. Serão três episódios com a participação de ministros aposentados e servidores que testemunharam momentos históricos da criação do STJ na Assembleia Constituinte. Os debates para a construção da nova sede e como a corte saiu da era do papel para se transformar no primeiro tribunal 100% digital do país. Vem comigo, eu sou Marina Campos e vou te contar mais como o Brasil ganhou um tribunal pensado para o cidadão brigar pelos seus direitos. Vem comigo, eu sou Marina Campos e vou te contar mais como o Brasil ganhou um tribunal 100% digital do país.